Música Apoio Cultural Cimex, Young Modeladores Olá, está começando mais um programa Capital Social Capital Social que é uma iniciativa do Instituto Ser Social Organização que reúne profissionais de comunicação que divulgam a responsabilidade social O programa Capital Social é exibido pelo canal 14, a TV Caxias E também pelo canal 14 da NET, TV Cidade de Bento Gonçalves Hoje você vai conhecer mais um exemplo de empreendedorismo de gente da nossa região Hoje vamos falar sobre a alta gastronomia A gastronomia sempre foi um ponto forte do turismo na Serra Gaúcha A arte de um bom galeto, por exemplo, já é tradição Você vai conhecer hoje mais um exemplo de empreendedorismo que divulga a nossa cidade Além Fronteiras, é o caso de Paulo Jeremia e Vicente Jeremia Do Giuseppe e Cantamaria Que há 14 anos fizeram da gastronomia uma especialização O Giuseppe inaugurou mais um restaurante em Caxias É no começo da rua 18 do Forte, no bairro Nossa Senhora de Lourdes O grupo está presente também no exterior, nas Ilhas Canárias, na Espanha O evento foi muito prestigiado E contou com lideranças empresariais, autoridades, celebridades e formadores de opinião De Bento, de Gramado e de Caxias do Sul O evento foi organizado pela Lato Senso Leia-se Flora Manhabosco, Rosângela Meletti E o jornalista Guilherme Jordani Todos sobre a batuta de João Polita Vamos assistir E o jornalista Guilherme Jordani Qual é a importância de eventos como esse, de empreendedores como esse, da família Jeremias Para a nossa região, para a nossa comunidade A importância desse empreendimento ultrapassa as fronteiras da nossa região É bom para Bento, para Farrupilha, para Caxias, para Canela, para Gramado, para Rio Grande e para o Brasil Porque como eles já ultrapassaram inclusive as fronteiras do Brasil A presença deles, com o que eles sabem fazer e fazem muito bem Eles conseguem atrair pessoas que vêm para o turismo, que vêm para negócios Isso fortalece a economia da região e cria um conceito Conceito de boa vida, conceito de trabalho, conceito de empreendedorismo De modo que nós queremos cumprimentar os irmãos Jeremias por esse fantástico evento E desejamos a eles que tenham todo sucesso Aproveitando o gancho, falando sobre a vinícola Aurora Como é que está a vinícola Aurora? Bom, a Aurora está bem, ela é a maior e mais premiada vinícola do país Nós estamos desenvolvendo produtos de excelência Que a exemplo dos irmãos Jeremias A Aurora está também comparecendo, no caso, no mundo do vinho a nível internacional Prestigiando a região E um evento como este aqui Cria a oportunidade de juntar o bom da comida com o bom da bebida Por isso o casamento desse empreendimento com os bonzinhos e espumantes da vinícola Aurora A Aurora possui 8 mil cooperativados São empresas familiares É um exemplo de que o cooperativismo é uma alternativa de geração de emprego e renda O turismo cada vez age de forma integrada E a região serrana é um grande exemplo disso Prestigiando o evento aqui Alemir Coleto, que é o secretário de turismo de Gramado E também presidente do 35º Festival de Cinema Qual é a tua avaliação sobre empreendedores como a família Jeremias? Nossa presença, com certeza, simboliza O que de mais importante existe na integração da nossa região Do segmento de turismo que é hoje o que move boa parte da economia também Não só de Gramado, Canela, da região dos Hortês Mas também potencializando ações na região dos Vinhedos Mesmo aqui em Caxias, na região industrial Participando como novidade em alguns setores de alguns municípios Mas em outros sendo a essência do desenvolvimento da sua potencialidade E da qualidade de vida que pode ser oferecida à sua comunidade Então, o Giuseppe Que o Paulo desafiou lá instalando em Gramado A sua terceira filial E hoje chegando na sua sexta filial Era meio do caminho Ele como um pivô Com certeza Que ofereceu A qualidade de serviços A qualidade da culinária Um tratamento de ambiente diferenciado Então, nós não temos como não Presenciar e trazer aqui Nossas Congratulações Nosso abraço A toda a família de colaboradores A todos os participantes desta empresa Que simboliza, com certeza Um momento de integração Daquilo que a região da Serra Gaúcha Pode oferecer No segmento de conforto, de receptivo Aqueles da comunidade Especialmente também Aqueles que visitam E querem conhecer Aquilo que de melhor Nós temos na nossa região Coleto, qual é a prioridade Para o turismo de Gramado hoje? Gramado Está enfocado em cima Das potencialidades Do turismo Aeroporto regional, por exemplo? Com certeza Nós acreditamos Que nós venhamos A adquirir Uma maior potencialidade Na demanda turística Se lá nós tivermos Uma melhor acessibilidade E isso passa, com certeza Pelo aeroporto Nós temos boas estradas de acesso Nós temos um bom caminho Nós temos até Projetos importantes Mas se nós quisermos Ir para Além fronteiras Trazer o turista Internacional Fazermos Da nossa região Um ponto De referência Como turistas De negócios De eventos De seminários De congressos É evidente Que Ter a acessibilidade De um aeroporto Nas proximidades Simbolizará Um incremento Espetacular Nas facilidades De captação Desses eventos Então hoje Nós sabemos Pelo mundo inteiro O que acontece O que são As necessidades De se ter Como Alguns Preceitos Algumas Necessidades Que devem ser Preenchidas E a estrutura Que nós poderemos Oferecer Ela passa Não só Pela qualidade Do nosso serviço De hotelaria De gastronomia De comércio De bem-estar De lazer De passeios Da natureza E de atrativos Passa muito mais Pelas facilidades De acessibilidade É impressionante Como amadureceu O pensamento Dos empresários Da nossa região A rivalidade Do passado Deu lugar Para o trabalho Em conjunto A busca De objetivos Comuns É comum Encontrarmos O pessoal De gramado Nos eventos De bento Os de bento Em caxias E vice-versa Isso prova A integração Regional Em torno De objetivos Comuns O que é muito Positivo Nós vamos A um breve Intervalo Mas já voltamos Música Música Legenda Adriana Zanotto